Salve rapaziada do canal VHD Vando Baixo, beleza, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Hugo, sejam bem-vindos ao nosso canal. Rapaziada, vocês estavam perguntando muito sobre a Tiguanzinha Imaculada, e ela está aqui do meu lado. E eu tenho uma novidade pra vocês, talvez não tão boa quanto alguns imaginam que vão ser, mas é o seguinte, esse vídeo tá acontecendo porque de fato a Tiguanzinha vai embora, mano. A nossa Tiguan Imaculada vai embora, a gente tá há quase dois anos com ela, ela entrou aqui basicamente no início do canal, me diverti muito com esse carro, muito, 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 muito mesmo. Ele serviu a gente pra caramba, viajou com a gente, tá aí ó. Vou ir dando uma volta no carro, mostrando pra vocês. Eu acabei de fazer polimento nela, a gente fez lá na Martelinho Craft, fizemos vitrificação com aquele produto novo da Vonix. Mano, olha o brilho desse carro, velho. Na moral, esse carro é 2012-13, mano. Olha isso. Não é por nada, tá? Não é por nada, mas essa é a Tiguan R-Line mais nova do Brasil, sem sombra de dúvidas. Eu acho muito pouco provável alguém achar uma Tiguan R-Line tão bem cuidada que nem essa. Deixa eu aproveitar e deixar meu monsterzinho. E a... o salgadinho ali, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Cara, não é por nada, mas assim... Cara, olha o que tem de opcional nesse carro. Lanterna de LED, esse carro é uma R-Line full, full, full. Tipo, full opcional que você pode imaginar. Tem rebatimento e aquecimento de retrovisor, aquecimento de banco, parque assist, tudo. A gente pega ali motor, bobina de R8, filtro Cayenne. Velho, tudo quanto é peça legal. Tudo quanto é peça. Você vê, ó. Farol projetor com esterçamento, auxiliar de coisa. Pacote do VCDS pra quando esterça. Isso aqui, quando a gente pintou o para-choque, infelizmente acabou quebrando. Eu já comprei um esguicho novo lá na Sorana. Então a gente vai comprar o esguicho novo e a tampinha também. Então, só que isso aqui não tem pronta entrega, eles demoram um pouquinho, tá vendo? Puxar aqui, vocês vão ver. Era pra ter uma outra bolinha também desse lado aqui, entendeu? Pra justamente prender, igual essa travinha aqui desse lado. Quando pintou, quebrou e aí não encaixou mais. Mas, cara, a blindagem é uma imbra, né? Dez anos, não tem delaminação com opcional ainda do teto blindado. Isso aqui, quem sabe de blindagem, sabe que isso aqui custa uns 10, 15 pau hoje em dia a mais. Mano, o carro é zero. Olha isso, olha que o carro tá lindo. Pneuzão zero que a gente meteu lá na Dunlop. Pincinha pintada. Mano, o carro é absurdo. Vitor, por que você está vendendo carro? Então, se você é apaixonado pelo carro e gosta tanto do carro. Bom, rapaziada, esse carro aqui, vocês sabem que o ponto fraco dele é consumo, né? E pra Carol, que é quem usa esse carro, tá pesando pra ela, velho. Tá pesando pra ela um carro que faz 5, 6 por litro. E outro também, né? Eu, quando eu gosto muito de um carro, muito, muito, muito mesmo, eu fico dois anos com o carro, né? Você vê. Essa daqui é uma R-Line inteira por dentro, tá vendo? Base reta, todos os acabamentos pretos, tá? Vocês vão olhar na internet, vocês vão ver, tem vários desses carros que não tem esse acabamento, não tem parque assist, não tem o volante, não tem o acabamento do preto, não tem os bancos de couro, não tem os bagulho da R-Line. Muitas vezes o carro é todo R-Line por fora, mas não é R-Line por dentro, né? Tetinho, trocar uma cortina, a cortina tá zero. Enfim, cara, olha, não é por nada. O cara que comprou esse carro tá comprando antigo R-Line. Olha o cuidado do volante, ó. Pega um carro com 8, 10 anos de uso e vê o couro original assim, ó. Sem marca, sem marca, lisinho, fosquinho. Cara, isso é muito raro de ver, tá? Eu vejo se o carro é bem cuidado nesses pequenos detalhes, olha lá, ó. As pedaleiras, igual de Lamborghini. E é verdade, é igual de Lamborghini, se vocês olharem é igual de Lamborghini. Grupo vague, né? Enfim, o carro é muito novo, velho, muito novo, aquecimento de banco, tudo completo de tudo. E o carro vai embora, mano. O carro vai embora porque já tava na hora, gente, eu não sei ainda qual vai ser o substituto desse carro aqui. Provavelmente um carro com um motor um pouco menor, um motor com uma eficiência um pouco melhor. Provavelmente ou Volkswagen ou Honda, eu não sei exatamente. Tava tendencioso num HR-V Touring, com motor 1.5, anda super bem, não vai dar dor de cabeça, vai ter um consumo muito bom. Porém, ele tem bem poucos opcionais que tem esse carro, né? Então, eu não sei ainda, tô na dúvida, né? Tem o tetinho solar e tudo. Pensei no Nivus, pensei no T-Cross, pensei em Compass, pensei em Renegade. Só que andei no Compass e no Renegade, cara, realmente, puta, vai ser difícil comparar um acabamento de um carro daquele com esse carro aqui, velho. Esse carro tem tudo que você pode imaginar. E o Renegade, o outro não tem. Até porque o Renegade e o Compass também não são muito econômicos, tirando se for o diesel, né? Então, eu tô nesse ponto, nesse impasse. Enfim, rapaziada, é isso. Vamos ter que dar tchau pra Tiguanzinha. Esse é o último episódio que vocês vão ver dela. Deixa o likezinho aí, se inscreve no nosso canal pra você ver os próximos projetos. E eu tenho certeza absoluta que vai aparecer um monte de gente. Agora, pô, que pena, eu queria ter comprado. Pô, esse carro era pra eu ter comprado. Enfim, o carro tá anunciado na WebMotors há mais ou menos umas duas semanas. Até que eu achei que demorou um pouquinho pra vender. Porque geralmente meus carros eu anuncio e vende no dia seguinte. Todo mundo aqui sabe o quanto eu sou chato. Tá tudo gravado aqui na playlist, tudo que a gente fez nesse carro. Vocês sabem que eu gastei uma bala de manutenção nesse carro. Gastei bastante dinheiro porque eu sou chato com o carro. Meu, tudo tem que ser no esquema, peça original, tudo, meu. Olha o que ficou top o polimento dos moleques, velho. Olha isso. Olha que o carro tá brilhante. Olha isso. Animal. Gostei ainda do vitrificador da Vonix. É que eu não vou conseguir ver repelência nem nada porque eu vou entregar pro rapaz e não vou ver como é que tá. Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, se você quer ver mais projetos, se você quer ver tudo, deixa o likezinho aí. Se inscreve no nosso canal também, corre do lado lá, tem o sininho, ativa o sininho e coloca em todos, assim, todos os vídeos que a gente subir, a gente vai saber, beleza? Tamo junto, muito obrigado. Um pouco de felicidade, um pouco de tristeza, mais tristeza do que felicidade de tá vendendo carro. Mas é isso, a vida é assim. A gente sabe que são ciclos, né? A hora que termina um ciclo, sempre tem a parte boa. Começa um outro ciclo. E é isso. Vamos pra cima e é nóis. Valeu. Tchau.